Felipe Phil, bom dia André, link indo embora, chance de buscar 24 até esse fim, vamos dar uma olhada na link então, realmente linkzinha tá indo hein, deve ter que dizer que rompeu no diário também que é assim, a questão tá, só não sai pulando no meio aí não tá, porque aquela coisa, o risco todo do Bitcoin e do Ethereum né, do Bitcoin dá uma derrapada tá bom, mas realmente tá bonito aqui rompendo, tá rompendo essa linha de resistência aqui agora, vamos olhar liquidez aqui né, indicador de sentimentos também peraí, link, pulando na link não quis entrar, tava bullet na link mas não quis entrar porque tinha, não tinha ponto pra estupar direito ali né, agora teoricamente a gente tem até um pontinho pra estupar a link aqui, tentar botar um no fundo aqui né, mas vamos fazer então hoje o sorteio aqui da corretora PriceBT tá, do cupom, que tá apoiando aqui o meu canal tá, então aqui tá, vou deixar o link pra vocês abaixo, no comentário fixado na descrição do vídeo aqui também e também no chat ao vivo quem tá participando, o link pra vocês criarem a conta da PriceBT tá, então deixa a conta criada pra vocês aproveitarem esse cupom, eu vou sortear aqui então hoje um cupom de 60 dólares de margem pra quem quiser aí participar, deixa aí pra vocês a conta já criada, pra vocês poderem participar das promoções aqui, tá, então link abaixo na descrição, comentário fixado, as taxas aqui são extremamente baratas, bizarramente baratas tá, não tem corretora que tem taxa mais barata que isso, é pelo que eu vi, e a funding também, a funding cara, a funding é extremamente barata também tá, então deixar a operação aberta na corretora por mais tempo, você vai pagar mais barato na funding tá, a funding realmente, não sei se tá mais barata que nem barata que nem antes tava tá, mas acho que sim, tem que dar uma olhadinha na funding ali tá, vou dar uma olhadinha essa semana aqui e faço pra vocês um tutorial novo ali, tá bom, acho que a link tá bem interessante, isso tá com o Pinterest, o Pinterest subiu aqui forte, ó, com o pessoal postando embaixo, tá, pessoal, então eu comentei com vocês na semana passada, né, que a link tá bullish mesmo, então assim, só nos resta ver, só nos resta ver alvo aqui, tá, mas eu acho que, ao meu ver, o suporte maior dela é isso aqui, né, então acho que botando stop aqui embaixo, essa região dos 15 dólares, se ela voltar pra cá, aqui assim, ó, der uma oportunidade, o stop abaixo dos 15 dólares aqui, pra mim, é, ao meu ver, é um bom, uma boa jogada aqui, né, interessante. Então, não tô dizendo que ela vai voltar pra cá, tá, não tô dizendo que ela vai voltar pra cá aqui, mas, em termos de stop, tá, então é pra calcular os retornos, então ela poderia vir aqui assim, beliscar um pouco, Bitcoin, aí voltar a subir, tá, só tem que botar stop aqui embaixo, nessas regiões que tem open interest, né, primeiro, a primeira questão, obviamente, de alvo, a gente tem aqui o CPR, né, CPR, ó, pegou aqui o CPR, tem o último nível aqui desse mês, é o 21, ó, 21.8, tá, CPR mensal da link, é bom ficar de olho no CPR aí, tá, pra mim são alvos importantes, agora vamos ver, ó, ó, e suporte aqui a gente tem 15 dólares, ó, 15 dólares suporte do voos centrais, tá, então seria bom botar o stop aqui embaixo, né, tá, mas, realmente, quanto mais ficar aqui, fica complicado, né, tá, vamos ver aqui o termo de liquidez, 17 dólares tem uma liquidez forte aqui, ó, tá, pode até dar uma oportunidade de entradinha aqui, qualquer coisa, né, vou olhar aqui 7 dias, tô vendo tanta liquidez acima pra link não, né, ó, liquidez forte aqui nos 17 dólares, tá, então não me surpreenderia, o Bitcoin na porrada, o link vim junto aqui, tá, então pra mim o stop tem que estar abaixo dos 15 dólares, quem quiser buscar uma operação de compra na link tem que estar abaixo dos 15 dólares stop, tá, mas eu não estaria em long aqui nem a pau, tá, nessa região aqui nem a pau, não estaria nem, tá, louco. Pra mim em mercado tudo é questão de risco retorno, tá, pessoal, não dá pra simplesmente, ah, tá bullish, não dá pra falar que tá bullish, vou entrar, não, cara, você tem que calcular sempre risco retorno, e fazer a parcial sempre, tá, parcialzinha, ó, aqui a liquidez, a liquidez abaixo aqui na link adicionada, né, que até os 15,16 por aqui, tá, não tô vendo muita liquidez acima não, tá, pessoal, então, assim, não entraria em long, tá, ela tá bullish e tal, poderia pegar os 21,8, eu não diria, eu não diria 24 não, tá, pergunta do Felipe, Felipe Fio, 24 nesse fim de semana, não sei, tá, não sei, diria que no máximo ali 21,8 e tem que cuidar com isso aqui, ó, esses pontos de liquidez aqui, ó, no curto prazo, então não sei se botaria muita fé na link, não, deixa eu olhar aqui de 3 meses como é que tá a situação da liquidez, é, não tô vendo muita liquidez acima não pra link, tá, não tô vendo tanta liquidez assim não, mais liquidez abaixo aqui, inclusive, é, então, caras, eu acho que a link, não, não, não vou fazer nada na link não, tá, é, não vou fazer nada nessa link não, nem sei se pega o CPR não, tá, tem que subir mais quanto aqui, mais 10, 13%, não sei, talvez eu pode fazer com isso aqui, dar uma porrada aqui embaixo, ó, pegar as liquidez embaixo e depois sim fazer mais um pum, entendeu, então não pularia aqui agora não, esperaria, esperaria uma retração, não, o Bitcoin dá uma corrigida, mas qualquer coisa aqui é bom botar um take profit na região dos 21,8, tá, então é um ponto que traders profissionais vão usar o CPR mensal com certeza pra poder fazer um take profit, então tá interessante a link mesmo. Eu esqueci de ver também, Felipe, na paridade BTC, né, é bom, é bem lembrado também, é bom ver a link na paridade BTC, pivô de alta aqui fazer, é, eu acho que a link, caras, a link, a link pode, pode sim dar uma oportunidade legal em termos de Bitcoin também, né, que, ó, desse topinho, fundo aqui que ela fez, fundo quase duplo aqui, dá pra buscar a região em Silbonat, né, então a link realmente pode dar essa oportunidade aí, mas não tô vendo liquidez no dólar, não tô vendo muita liquidez lá em cima não, tá, caras, é um ponto importante aí, mas realmente tá interessante. Uma cunha, né, que ela rompeu aqui, ó, só uma cunhazinha, dá pra se dizer assim, uma cunha, mas mais ou menos isso, geralmente essas cunhas aqui é testar, testar aqui as regiões, pelo menos essas regiões de 6.8, mas dá pra testar o topo também, né, mas realmente a, realmente para BTC aqui é a link bem interessante, sou diário esticadão, né, diário esticadão e tal, eu não, mesmo assim, tá, pessoal, não vou, tá interessante, mas não vou ficar pulando a link não, tá, eu acho que tá bullish, tá interessante, mas não vou ficar pulando a link por causa disso aqui não, tá, se ela der o risco todo do Bitcoin aí, dá uma escorregada, acho que o Bitcoin na região dos 38, nos 38 mil dólares de novo, é uma porradinha lá embaixo do fundo daquele canal, eu acho que a link pode ser uma interessante a altcoin pra buscar e entrar, tá, sim, com certeza, mas agora ali, esticar do jeito que tá, não sei não, tá, é, a Litecoin tem essa briguinha aqui, ó, pessoal, tá, mas acho que ela pode dar uma oportunidade sim, tá, Litecoin pode dar uma oportunidade legal, eu tô até animado com a Litecoin, tá, eu acho que sim, eu acho que ela pode dar uma oportunidade, ó, tem inclusive uma possibilidade de romper o diário aqui no RSI, tá, ó, fiquem de olho no RSI do diário aqui na Litecoin, ó, tá, então a Litecoin tá interessante sim, qualquer correção que ela der aqui embaixo, cara, na minha opinião, é a oportunidade de compra, 60 dólares aqui é a oportunidade de compra no Litecoin, tá, eu acho que aqui sim, a gente tem dois pontos aqui pra estopar, ó, essa região pra estopar aqui abaixo de 55, tá, então pra mim aqui é stop Litecoin, qualquer correçãozinha aqui agora é compra, tá, pra gente fazer, fazer esse rompimento do RSI aqui, ó, então eu acho que a Litecoin tem grande potencial, no, para BTC, a gente tá com a Litecoin, ela é bastante bullish, bastante bullish não, tá, ela tá aqui inclusive fazendo divergência aqui, ó, olhando aqui o diário, ó, pessoal, olha só o diário aqui do Litecoin, então outra, uma, essa cripto aqui realmente tá na oportunidade, a Litecoin aqui também, ó, tá, ó, fundos ascendentes do RSI e fundos descendentes price action, price action, ó, bizarramente, ó, bullish, tá, tá bom, então pra mim a Litecoin aqui, ó, na minha opinião, correçãozinha que ela tiver ali, no par dólar, pode abordar de compra, vamos ver aqui então o Highblock, pra deixar limpo aqui também, ponto de compra nela, pode fazer até no spot, tá, acho que é uma boa sim agora fazer umas comprinhas no spot aí, 65 por aqui, ver se tem mais liquidez embaixo aqui na, ó, muita liquidez acima pra Litecoin aqui também, tá, sejam tudo aqui pra mim, pode ser boas compras, acho que dá pra fazer umas comprinhas interessantes na Litecoin, tá, acho que Litecoin tá, legal, pessoal falando da Link, a Link tá explodindo, cara, você não tem que comprar a Litecoin que tá explodindo, você comprar a Litecoin que tá derretendo, que tá bullish, que nem a Litecoin aqui, acho que a Litecoin tá interessante, tá, não sou fã da Litecoin, parte fundamentalista, não sou fã, assim como não sou fã da Ethereum, mas, cara, eu vou comprar pra ganhar mais Bitcoin, tá, então acho que realmente a Litecoin tá interessante sim, tá, dá pra se expor aí, puxar aqui de novo o nosso Highblock aqui, ó, cara, pra mim isso aqui, ó, 60 dólares, 60 dólares aqui, cara, se a minha opinião voltar pra cá, é uma grande oportunidade na Litecoin, tá, tá, então bota as ordensinhas aí no spot, se quiser, ou futuros, eu diria que spot seria uma boa ideia, tá, fazendo umas comprinhas na Litecoin aí, tá, uma boa ideia e tentar vender por aqui em cima, 77, por isso, então assim, só que se comprar e fazer um preço médio por aqui assim, ó, tem um ganho, cara, isso aí, ó, de 25%, tá, então não tem porquê, dá pra fazer umas comprinhas no spot, agora é um momento legal de comprar Litecoin sim, tá, eu acho que, acho que sim, a boa, eu tô animado com a Litecoin, tá, bacana a Litecoin aí, acho que sim, vamos ver se tem outro ponto aqui, daí a gente pode ver a oportunidade de compra legal, 60 dólares ali, pode ser uma boa, uma boa região, tá, mas vai botando, vai botando a ordem escalonadas, porque a gente nunca sabe onde vai pegar, tá, então é bom botar ali, acho que se você quiser arriscar menos, bota spot ou espera um volumezinho ali e faz uma compra no futuro, tá, essa região aqui dos, onde é que tá aqui, 65 por aqui, tem uma certa liquidez aí, né, então quanto mais próximo desse volume aqui, ó, tá, melhor, tá bom, pra mim compra no Litecoin pra buscar em cima aí, muita liquidez acima no Litecoin aqui, ó, puxar 6 meses aqui, 3 meses de viver, ó, só a liquidez em cima, 80 dólares aqui, ó, tá, então o dinheiro tá aqui, pessoal, tá, então comprinhas aí, na minha opinião, spot Litecoin pra pegar essa liquidez aí em cima, acho que tá bem interessante, tá, bem interessante o Litecoin mesmo, NMR, tá aqui o Lucian, a Lucian Correia comentando, possível buy zone 0306, spot volume, opa, então se vier, vamos ver a NMR, então, confessar pra vocês que nem sei que porra de altcoin é essa aqui, tá, mas eu não preciso saber, tá, você como trader, o bom de ser trader é que você não precisa saber muito das altcoins, você só vê os indicadores, né, não tem muito gráfico aqui, né, tem só de junho, junho do ano passado até aqui, altcoin é relativamente nova, né, pularia muito nessa altcoin aqui não, mas tem um suporte aqui, ó, suporte por aqui assim também, volume, deixou um volume, volumão no topo aqui, ó, tá, cuidado, hein, cuidado aí, Lucian, tem um volumão aqui no topo nesse, nesse negócio aqui, hein, não gosto desse volumão aqui não, queda no Pinterest também, tá, então pode ser que a gente esteja fazendo aqui agora uma fibonatezinho aqui, ó, 618, pra dar uma despencada aí, tá, esse candle aqui ficou nada bonito, eu acho que teria uma vez um pouquinho mais baixista aqui agora, tá, mas suporte aqui embaixo, ou seja, ó, deixa eu comentar aqui de novo do Alucin, que ele comentou, o Silvia Zoni 03.06 de Fibo, suporte de volume, opa, então se vier, eu não comparei aqui não nela, né, acho que, é, eu ficaria talvez de olho pra comprar por aqui assim, né, mas aqui, aqui cuidado, tá, aqui tá, cuidado, cuidado com esse volumão aqui, ó, isso aqui pra mim é clássico topinho, hein, na NMR, então, até, acho que o cara dá pra, dá pra dar uma riscada aí, mais próximo pra aqui assim, dá uma shortadinha nela, né, dá uma shortadinha nesse negócio aqui, devido ao volume, né, daí que dá pra shortar esse NMR devido ao volume que a gente tem aqui, volume topo assim, com queda do Alpenter's, cara, pra mim é a oportunidade de venda, né, tá subindo o Alpenter's também aqui assim, não sei, tá, então, é, o Alpenter's subindo com o Long Show Caindo aqui, ó, é, então não sei se eu shortaria aqui, ou se deu, ou faz um shortzinho stop curto, né, eu espero ficar bem próximo aqui desse, desse topinho, e deixa um stop curto ali, que realmente a oportunidade de buscar que testar seja um de 24 por aqui, né, retestar um pouco mais abaixo aqui, pra compras, pra mim só, mais ou menos o que o Lucia falou ali, no Fibonacci, esse retestar essas regiões 24, 24, 21 dólares aqui, tá, mas ali eu ficaria cauteloso e acho que mais possível ela dar uma derrapadinha, tá bom? Então, vê se o Highblock tem isso aqui, não tem, acho que não deve ter, né, NMR, não, nós temos o Liquidation, o Coin Glass aqui, NMR, minha liquidez aqui desse negocinho. O pessoal do Grupo VIP, por favor, comenta aqui, tá, pra eu dar uma olhadinha nessas altcoins aqui, ó, a Lucia botou aqui também, possível Long da UMA ou STT, vou dar uma olhadinha na UMA também, então. Não tem muita liquidez em cima aqui na NMR, tá, e muita liquidez abaixo aqui, tá, então acho que pode dar uma derrapadinha, pode dar uma oportunidade de short nessa NMR em curto prazo, pra buscar os 24 aqui por aqui, ó, tá. Eu acho que até vale a pena tentar um shortzinho aí, tá, mais um shortzinho contra tendência, pra buscar um topinho aí, acho que pode dar uma oportunidade, deixa que ela não rompa esse topo aqui, ó, 30 dólares, né. Uma UMA ou ST, tentando pegar ali, 68 de Fibo e suporte no Open Entrance, vamos ver, é, tá numa zona aqui que tem que segurar aqui, esse voluminho aqui, né, tá bem em cima do voluminho aqui, ó, tem que segurar, tá vendo, ó, esse voluminho aqui tem que segurar, é, poderia dar realmente uma comprinha por aqui, não temos tanto volume, o volume maior tá por aqui, né, o volume maior tá aqui assim, ó, onde ela tá já, né, já tá testando o volume que é importante, né. Essa UMA aqui já tá numa região interessante, testando, deixa eu ver aqui como é que tá essa tendênciazinha aqui, esses pumpzão assim, não gosto tanto assim, sabe, só 150%, a galera quer comprar depois pra fazer mais pump aqui e acaba se ferrando, né, mas tudo bem, aqui pode dar uma oportunidade de compra, você tem que ver onde stopar, né, pra stopar esse negócio aqui, caras, essa é a pergunta, é, daí tem que botar um stop abaixo aqui dessa região, né, dos 3.2 aqui, deixa eu ver, fica muito afastado, fica afastado, ó, suportezão aqui, hein, suportezão aqui, hein, dá pra dar uma tentar fazer uma comprinha aqui mesmo, por aqui assim, ó, 3.67, 3.68, baita suporte de open interest ali, mas faz sentido, hein, a Lúcia, faz sentido aí, botar o stop embaixo daquela zona de open interest é legal, tá, botar o stop aqui embaixo aqui disso aqui, ó, começar a perder aqui os 3.16, 3.10, daí, que é esse muito fundinho aqui, ó, ó, essa região aqui, ó, tá indo pra mim, quanto mais perto aqui, maior a compra, stop aqui embaixo, né, tentar surfar, né, vou puxar aqui de um mês, ver se tem uma alegria maior, é, não tem tanta alegria mais embaixo não, tá, então, possivelmente, dá pra dar uma tentar comprinha aí, mais próximo daquela região é mais interessante, tá, começar a perder aquela, aquela zona de open interest é pra estopar, tá, porque daí, daí é complicado, foi meio complicado mesmo, já 3 meses aqui, vai ver. É, dá pra arriscar ali, tá, acho que dá pra arriscar, mas cuidado aí, é uma esticada boa essa negócio aí, não sei se eu entraria tão pesado, mas aqui pode ser uma oportunidade legal, né, quando mais próximo aqui, tá, com o stop aqui embaixo, seria quanto stop aqui mais ou menos seria, é um stop grande, né, cara, não dá pra entrar com muito capital, não dá pra alavancar demais, é aquela coisa toda, né, não entro muito pesado nessas altcoins aqui não, tá. Fechou, cara, estamos finalizando por hoje aqui, tá, é, a semana vai ser um pouquinho chata, eu vou dar uma estudada aqui nas coisas que estão saindo da semana de notícias aí, gravar os conteúdos pros membros, vou dar pra eu morar aqui no grupo VIP, talvez a gente faça hoje à noite aí também uma, uma call, tá, vou ver se faça hoje à noite ou a semana aí, um V, vou tá, vou tá focado aqui pra, não vou fazer mais nada, tá, vou ficar trabalhando o tempo integral aqui, pra poder sair pro carnaval na quinta-feira, então vou tentar fazer uma call com vocês aí, marcar a noite com o pessoal do grupo aí do Discord, tá, vai sair no YouTube pra quem é membro, não deixe participar então do grupo VIP do Discord, tá, pelo, se tornar membro do canal pra vocês aprenderem os conteúdos aqui também, porque isso vai ajudar vocês a poder se posicionar mais no mercado, tá, com certeza o que tem aqui nesse, nesse, nesse conteúdo aqui vai ajudar vocês bastante a poder ficar, entender um pouco mais o que movimenta o preço do Bitcoin e também se posicionar melhor, tá, porque só fazendo análise gráfica técnica ali, caras, vocês vão tá perdidos aí, é, isso aqui foram anos meus que me deu na cabeça pra poder entender tudo isso aqui, eu tô botando pra vocês com preço aqui praticamente irrisório, tá, vocês além de, além de poder acessar esse conteúdo todo aqui, vocês vão poder participar do grupo VIP do Discord, tá, que tem o pessoal comentando ali, botando oportunidades, também vou tá colocando cada vez mais lá, eu tô fazendo os últimos ajustes no grupo pra poder aprimorar ele, e vai ficar muito foda, tá, você vai poder concorrer também, participar a vendas privadas, vai ter muita coisa legal aqui, então além de participar, eu quero transformar isso aqui no melhor grupo de cripto, tá, de trading cripto do Brasil, tá bom, então me ajudem nesse projeto, com certeza vai ser bacana pra todo mundo, beleza? Então no mais é isso, finalizando aqui por hoje, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o likezinho aí pra apoiar, e a gente se vê então dependendo da momentação do preço, tá bom? Um abraço, até mais, boa semana! Tchau, 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 tchau!